Eu sou o querido Sérgio, vice-presidente, vice-prefeito de Arraú do Cabo e é uma honra ter você como de Arraú do Cabo aqui representando a Prefeitura de Arraú do Cabo e pode falar pra gente um pouquinho que o 25º faz uma atuação exemplar lá também. Bom dia a todo mundo, muito obrigado pelo convite de estar aqui, pra nós é muito importante porque a bandidagem pra Arraú do Cabo, ela passa a ficar no frio. Oitenta por cento passa por aqui os outros mil por cento e na colher da Arraú. Então quando a atuação de vocês é brilhante, pra nós, a gente não pode deixar a porta de casa aberta. Lutar, né, pela cidadania pública, fazer o que vocês façam, eu digo que a maior luta no Brasil é a maior luta em glória do mundo. Você tem contra você. Hoje o judiciário, você não pode pegar uma doença pela orelha aí, se puxar, porque você está cometendo um crime, você não pode falar que ele é bandido. Gente, bandidos somos nós, entendeu? Bandidos somos nós e o cidadão bandido, ele bande tudo. Então realmente é muito complicado, poucos recursos. A imprensa também é inacreditável o que a imprensa faz com vocês. Ela consegue transformar tudo. Outro dia eu assisti na televisão, uma cena bastante triste, não tenho dúvida de onde, mas uma criança que pulou o muro e os cães morreram a criança. Mas a criança que pulou o muro, não foi o muro que pulou a criança. Então a imprensa bota de um jeito, uma coisa, um fato, um crime de malcantismo, uma criança até morrida, 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 filho pequeno, pelo amor de Deus. Mas o fato é que tem um muro e todo mundo sabia que atrás daquele muro tinha cachorro e água. Então a criança, com 10 ou 12 anos, já sabe discernir o que está atrás do muro. Então estão querendo culpar aquela raça pitbull pelo brigo. E a culpa é que é um grande causador, inclusive o cerolo, né? Que é a linha... E tem uma série de outras coisas. Então a dupla é uma luta horrorosa. Quero dar os parabéns a todos vocês e quero aqui um parabéns especial, né? E que me perguntam todos na mesa. A nossa anjo da guarda que está lá, Tenei Trícola. Entendeu? E a matéria de simpatia, de eficiência, absolutamente extraordinária. Lá todo o pessoal lá no Lago, eu não tenho nada para reclamar, graças a Deus. E nós só vamos conseguir transformar alguma coisa quando o homem público também se engajar com determinação para dar solução. Não adianta dizer que a culpa é de Guimarães, que o batalhão está não sei o quê, que a culpa é de não sei o quê, que o bombeiro, que o bombeiro... Não, não. A culpa é da república, que o senhor prefeito, que ele tem recurso. Se ele não desfixar o recurso, botar o dinheiro no lugar certo, nós vamos dar solução para as coisas. Enquanto a gente é político ladrão, que a minha classe é horrorosa, nós não vamos dar lugar. Bom dia para todo mundo. Perdão que eu vou sair lá, porque eu vou dar uma vez mais.